Eu vim logo cedo, né? Aí trouxe essa caixa cheia e ia mais um pacote de pipoca, eu vendi um pouco, uma vez só. E aí pessoal, galera do canal Nordeste é Vida, quero agradecer vocês pelo carinho, obrigado pelos comentários, tamo junto e misturado, satisfação imensa de estar fazendo esse trabalho no Youtube, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A Silmara não nos viu ainda, gente, né? Vamos pegar, aqui nós estamos no festival, cobrindo um festival aqui de flores, de carro de boi, né? São João das tradições, vamos lá, a Silmara nos acompanha, a Silmara não nos viu. Parabéns pra Silmara, 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 ô Glória, tá vendendo, gente, show de bola, muito bom. Aí gente, ó, o fraga aqui, o flagrante. Obrigado meu pessoal, você tá ajudando aí, viu? Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Gabriel, é Gabriel. Show de bola, gente. Peguei uma Silmara no fraca, tá trabalhando, gente. Aproveitando aqui a movimentação do São João das tradições. Olha ali, gente. Muito bom, gente, muito bom. Acompanha o nosso trabalho, gente. Se inscreva no canal Nordeste é Vida. Para que a gente venha trazer mais recursos aí para as pessoas que necessitam, né? E dar ferramenta para elas trabalhar. E aí, Silmara? Peguei uma flagra hoje. Oi, Silmara, pega você no flagra. E o Davison tá lá na banca também. Nós arrumei uma banquinha, hein? Quem é que tá lá na banca? Davison. E quem é o Davison? Meu marido. É, coisa boa. Vamos lá. Vamos lá. Tá lá na banca. Gente, acompanha a gente. A gente vai trazer o Davison aí com a sua esposa. Ah, empenhado, trabalhando, gente. Muito bom, né? Show de bola. Show. Muita gente. É um... Muita gente. De fato, a gente fica feliz, gente. E aí, nego, beleza? Tá bomzinho? Tudo bom, né? O Damião tá ali, ó. Mais mãe. Ah, Damião. Vamos apresentar o Damião já, já. Show de bola. Tá bom. Vou lá. Vou lá falar com ele lá, viu, nego? Primeiro show. Tá bom? Cara, obrigado. Tamo junto. Isso tá bem, né, nego? Vamos lá. Show de bola. Olha só. Caracas, como é que você conseguiu essa? O rapaz você deu pra nós ficar aqui. Sério, velho? Pessoal de flores? É, é. Pessoal de flores. Maravilhoso. Pessoal nota 10. Cara, sério? Você deu aqui o espaço pra você? Você deu o espaço pra nós ficar aqui. Caracas, como é o nome dele? É, é o nome dele lá. É, é o nome dele lá. É, é o nome dele lá. É, 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 o nome dele lá. Oi. Cara, muito bom. Vendeu muito já hoje. Os cachorros que ele tá estuscendo já... Mas perdeu tudo. Já acabou? Tudo. Caralho. Aí eu, pra aproveitar, fui comprar um ensaguado de dinheiro que eu vi que tava faltando algumas coisas pra colocar. Ó, gente. Eu tenho uma meta pra Silmara, né? Isso não tá em vídeo não. Mas eu acho que a gente vai conseguir, né, Silmara? Vamos, Deus quiser. Qual é a meta que eu pedi pra você, Silmara? Quatro dias, quatro reais. É, 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 é uma meta então, né? É, 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 é porque nós se perdemos mais nos lanches, né? Aí, nós fizemos pouco e o que vem... Ô, 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 meu amigo, então, agora, traga uma bela tua notícia aí que o pessoal tá falando muito sobre o fogão. Eu quero que você, você traga em primeira mão aí. Já tem, já tem o bolo feito do, do fogão. Já ajeitei, mal trabalho, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Você sabia? E já tem o bolo feito aqui que tá saindo também e... Cara, você sabia que o pessoal lhe abraçaram, cara? Muito bem. E aí, não sei se você... Eu tava vendo os comentários. Você viu os comentários? Fico muito agradecido pro povo dar um voto de confiança em nós e nós vamos vencer com vocês juntos também. É, amor? É. Né, gente? Então, assim, pelos comentários, gente, muitos comentários pedindo pra gente continuar aí, né, para que a gente continue a campanha, a campanha aí pra comprar o terreno. Gente, eu vou, eu vou fazer, eu vou trazer o, o, o terreno pra vocês, aguarde o próximo vídeo, né, pra ver se a gente vai aí conseguir, é, três mil, três mil e duzentos, três mil e trezentos reais, três mil e trezentos reais pra compra do terreno, gente. Então, agarra a causa, porque, é, obrigado pelos comentários, né, eu vi que vocês aceitaram bem o Davidson, né, então vamos aí, gente. Juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes, né? Tá feliz, Diego? Feliz demais da conta de tá, tá com as pessoas maravilhosas que nem vocês aí, abraçando nossa causa e de pouquinho em pouquinho nós chega lá, com fé em Deus, Nossa Senhora, que vai dar tudo certo na nossa vida. Você ama essa, essa senhora aí? Eu não vivo sem ela. Cara, que bom, viu? É, dá uma bicoca aí. Não, tem uma fórmula, é essa? É, show de bola, muito bom, gente. Cara, obrigado, né, show de bola. Negro, é, tá faltando mais alguma coisa aqui? É, tamo na luta aqui, tamo na luta. Só tem isso agora, né? Hoje tá tudo fechado, cara, aí eu já fui atrás, já... Mas já vendeu, já vendeu bastante hoje, né? Já, tá bom. E aqui nós só vamos sair quando Deus abençoe nós finalizar tudo, vamos levar só os estochos pra casa, boa, mas tem que parar pra amanhã, né? Exatamente, amanhã vai dar certo, vai dar certo. Multidões de comentários, milhares de comentários, obrigado meu povo, vocês que nos amam, obrigado, obrigado por confiar no Nordeste é Vida, obrigado, obrigado. Eu só ajudo esse Nordeste é Vida porque são os pessoal de Deus mesmo, sabe? Os pessoal, compartilhe, joga o joinha aí pra nós ver esse canal aí crescer mesmo, bombar. É, amor? É, sim. A senhora aqui é morro pra lá? É, a senhora falou que já foi cá. Eu vim logo cedo, né? Aí trouxe essa caixa cheirinha, mais um pacote de pipoca, eu vim de tudo, uma vez só. Vim com o pão, menino, aí ó, vim com o pão, cortei aqui o... Pode gravar, pode gravar vocês, pode passar na... Pode, né? Aí ó, êêêêêê, show de bola! Vem pra Flores que é bom demais. Vem pra onde? Vem pra Flores que é bom demais, aqui é resgatando as tradições, depois de dois anos assim, sem convívio com as pessoas, né? Nesses isolamentos sociais estamos aqui, firmes e fortes, e dando a volta por cima. E vem pra cá que aqui é bom demais. Isso mesmo, como é o nome da senhora? Sandra. Sandra. Manda um abraço pra sua família. Estou mandando um abraço pra meus familiares, pra as pessoas que estão de outros municípios aqui, que se fazem presentes aqui em Flores, os filhos ausentes que também vieram prestigiar a nossa festa, e é isso, continuem vindo pra cá e dando valor à nossa cultura e à nossa terra, tá certo? Que isso aqui é nosso. Isso mesmo, gente, maravilhoso, que entrevista maravilhosa, agradeço aqui, né, pelo carinho, já foi, né? Já atendeu, cara? Ela já vai. Muito bom, gente, obrigado. Muito bom, muito bom, gente. Obrigada. Muito legal. Bom, ela falou que já veio aqui, já vendeu um dessa toda. Já vem cedo, ela só veio, já vendeu um dessa toda. Como é que é? O que é? Já é a segunda vez? É, é. Então eu explico pro nosso público aqui, que você tá empiada. Todo geladinho que foi feito, já saiu. Eu saí de manhã, era 10 horas, né? Aí eu disse, eu vou vender. Aí cheguei aqui, com a caixa cheia de geladinho, dois pacotes que me voltaram. Aí eu tive que voltar, porque não tinha, acabou. Eu vou comprar tudo. Eu disse, pronto, vou em casa, eu vou fazer as coisas, depois eu venho, já tá acabando. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória. Gente, então, vamos abraçar a campanha aí da Silmara. Retomar a campanha da Silmara, pra honra e glória do Senhor, gente. Pra honra e glória do Senhor. Vamos aí colocar, é, é, sei que não conseguir colocar na casa, mas vamos dar o terreninho. É, o Davidson é pedeiro. E eles vão trabalhar e batalhar, né, gente? O que a gente conseguir, é, conseguir no terreno, o que a gente conseguir vai ser lucro, vai ser lucro, né? E o Davidson é pedeiro e vai construir a casa da sua família, né? Exatamente. Eu vou estar aqui, é, de braços abertos e disposto pra, quando eu disser assim, nós conseguimos, nós vamos realizar esse sonho que nós, faz muito, muito tempo que nós vem atrás desse sonho. Rapaz, eu vou te falar, bicho, tô de comentário, casal, casal lindo, acharam vocês dois lindos, maravilhosos. A gente fica feliz demais com isso, gente. Muito obrigado e juntos somos mais fortes. Chegou aqui também, é, vou, ô, amigo, obrigado, tamo junto. Chegou aqui uma peça aqui que, é, é, mas chegou uma peça aqui que eu, eu tenho uma grande admiração, né? Obrigado, minha querida. Quer falar alguma coisa? Já vai, espera aí, espera aí, espere aí, meu. Oi, gente, tudo bem, né? Eu deixei, eu deixei, né, deixei o casal, né, né, falar, né, que o principal sou eles, né? É só, é só, é só apenas a, é só apenas a ajudadora, né, tá apenas ajudando, né? E eu tô muito feliz, porque a minha prima dá conseguindo realizar todos os sonhos dela, né, pra glória de Deus. E ajudem ela, eu ajudo eles dois, que eles realmente são pessoas maravilhosas. E vamos ajudar, vamos, vamos, é, ser instrumentos de Deus aqui na Terra pra ajudar nossos próximos, né? Que Deus vai nos dar, Deus vai nos dar muito mais. Então, obrigada por tudo, agradeço também por eles também, né, e sou muito grata a vocês, por vocês que estão fazendo por eles. Obrigada, e vou continuar ajudando, que Deus tem bastante a nós. Tchau, obrigada, gente. Gostar de você também, viu? Muito. Gostar de mim. Gostar, demais, demais, viu? Demais. É, gente, é, você vê que a gente trabalha com a... É, não, né? A gente trabalha com obra social, é uma coisa incrível, né? Tô aqui, né, no São João das Tradições, e me deparei com quem? Com Tamião e Dona Cida, né, aonde eu agradeço a eles, é, foi aonde meu canal ganhou engajamento na plataforma do youtuber. Então, aqui em Tamião, eu só tenho a agradecer a você e a Dona Cida por ter conhecido vocês. Eu queria que você mandasse um abraço aí pro meu povo, pros meus telespectadores. Um abraço aí pra todos os canais do Edivano, da Oeste é Vila, todo mundo se inscreva aí no canal dele, deixa o joinha. Isso. Se Deus quiser. Show de bola, e você, Manu Cida? O... É, prestigiar... Aqui, a... O Cordboi? Foi, vim dar uma olhadinha. Isso. Pra não ficar só em casa. É. E agora, em continuo, você foi a melhor coisa da minha vida. Só em TV, né, foi bom demais. Já ganhei meu dia. Muito bom, chegou meu dia. Só faltou o Edimar pra completar. Botou o Edimar, né? É, mas você, o Edimar e você tá bom demais também. É, não, realmente o Edimar mora longe, né? É, aí ficou mais difícil pelo menos. Manda um abraço pro Edimar. Manda um abraço pro Edimar. Um abraço aí, meu amigo Edimar. Tamo pela aqui, por favor. É Edimar, porque é do canal. Do canal Brasil Feliz. Só faltou você aqui pra completar. A fé. Muito bom, gente, muito bom. É, um abraço pro canal Brasil Feliz. Tamo junto, tchau! Um abraço, Edimar. Você não tá junto com nós aqui, mas eu já tô aqui. Canal Brasil Feliz. Tchau!